Olá, General Domingo. Entre, meu velho amigo. Várias pessoas brincavam com o Charlie Charlie. E eu fiz o ritual ao vivo, gente. A energia é bastante forte, é bastante pesada. No evento ali, no ritual que eu pratico ali, que eu faço ali. Você já ouviu falar no Goatman? Mais conhecido como o Homem-Cabra. Uma criatura humanoide que devora suas vítimas, principalmente adolescentes e crianças. Você deve estar achando que isso não é real, certo? Mas e se eu te falar que existem indícios verdadeiros de que essa lenda é realidade e que essa criatura humanoide realmente existe? Coloque seu fone de ouvido e apague as luzes para ter a melhor experiência possível. Pois essa é uma lenda que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Salvo do Barra X do 4chan. É 28 de setembro de 2012. As 1h31 da manhã. Aqui está a minha história. Tenho 16 anos. Seja negro e tenho uma família no Alabama. São fazendeiros e tenho uma enorme propriedade em Huntsville. Tio tem uma enorme propriedade em alguns trailers que ele deixa na selva para quando quiser acampar ou caçar. Primos sugerem que deveríamos ir lá acampar. Sabemos que sou uma criança de cidade de Chicago. Então realmente me encheu o saco para ir. Coletamos comida. Matamos um porco e umas galinhas. E pegamos o indispensável para passarmos alguns dias. Chegamos no campo e obviamente havia algo bizarro. O ar tinha um cheiro bizarro de eletricidade. Como aqueles que vêm antes de uma tempestade. Aquele cheiro de ozônio. Não ligamos para isso. Desempacotamos nossas coisas e fomos para o lago. Do nada, um homem branco apareceu no meio dos arbustos como adolescente. Ele tinha uma espingarda e nos perguntou o que fazíamos no meio da mata. Falei para ele sobre o meu tio, que eu conhecia e que iríamos acampar. Ele nos pediu para ter cuidado e sempre ficar juntos. Pois havia algum animal predador na mata. Seu filho que tinha minha idade pergunta se poderia ficar lá com a gente. Ele diz que tudo bem. Ok. Eu vou parar de escrever em Green Test porque essa história é muito longa. E seria bem complicado de escrever neste formato. Então nós acabamos indo jogar futebol. Junto comigo estava outro moleque branco. Tanner. Cinco dos meus primos e quatro de meus amigos. Eram cinco garotos e seis garotas. Todos nós tínhamos entre 16 e 17 anos de idade. Acabamos só vagabundeando o dia todo. Então fomos para o campo pegar lenha para uma fogueira. Apesar de dois trailers terem cozinha. Tanner comentou que a propriedade de sua família era próxima da do meu tio. Então ele gostaria de ir para casa perguntar se poderia acampar com a gente. Meu primo Rooster disse que iria com ele. Já que logo iria escurecer. Uma das garotas também quis se juntar a eles. Eram quase sete horas. E já estava ficando bastante escuro. Eles ligaram as lanternas e pegaram a trilha para a propriedade de Teno. O resto de nós ficamos relaxados. Bebemos. Beijamos umas garotas. Tudo normal. Chega de 30 a 40 minutos depois. Sentimos o cheiro de ozônio de novo. Dava para sentir mais forte do que o cheiro do fogo que havíamos acendido. Era um cheiro não bem de sangue seco. Mas sentia um jeito metálico, sabe? Que pegava na garganta. Imediatamente pensamos que pudesse ser algum problema na eletricidade. Ou que alguém estivesse deixado algum fogão ligado. Procuramos nos trailers e nada. E era um cheiro que todos nós sentíamos. Do nada. Ouvimos alguém correndo em nossa direção e logo apareceu o Rooster. Teno. E a garota que foi com ele. Todos estavam sem fôlego. E entraram no trailer correndo desesperadamente. Nem fodendo que ficaríamos lá fora também. Corremos para o trailer. Eles foram se acalmando e aos poucos foram parando de chorar. Eles estavam desesperados. A nossa fogueira começou a diminuir. E nossos primos decidiram que um de nós deveríamos pegar e ligar o gerador. O Tanner surtou. Nem fodendo, cara. Tranque a porta da frente e ninguém sai daqui. Ninguém vai sair daqui. Ele estava chorando. E suas calças estavam sujas. Então ele começou a contar que eles chegaram na casa dele. Seu pai disse que estava tudo bem. E que precisava ter cuidado no caminho de volta. E que ele deveria levar uma de suas espingardas. Ele havia visto algo estranho alguns dias atrás em seu quintal. Um de seus porcos abertos no meio. Metade devorado. E a outra metade não. Ele subiu as escadas e pegou suas coisas. E disse ao seu pai que ficariam ok sem a espingarda. Pois estavam em grupo e coiotes têm medo de pessoas. Tanner havia tomado a sua pior decisão. Rúster finalmente parou de tremer e chorar. A garota já estava mais calma. Ele disse que estavam mais ou menos no meio do caminho pra cá. Quando começaram a ouvir alguma merda na floresta. Já estava quase totalmente escuro. E não conseguiam saber do que se tratava. A garota disse que ouviu algo nos arbustos. E todos apontaram a lanterna pra lá. E havia uma pessoa parada no meio do mato. Rúster disse que gritaram com eles. Disse que estava assustando a todos e que ele era um filho da puta. Ele disse que notaram que o cara estava de costas. Andando. E dava pra sentir. Cada vez mais forte o cheiro de ozônio. Eles estavam com medo. E Tanner não parava de pensar. Eu deveria ter pego essa merda de espingarda. Enquanto eles contavam a história. O cheiro estava extremamente forte. Mesmo dentro do trailer. Disseram que depois que começaram a andar mais rápido. Uma espécie de burburinho confuso. Começou a vir dos dois lados da mata. Quando estavam quase chegando no trailer. A garota disse que apontou a lanterna para a floresta. E viu alguma coisa se masturbando. O murmúrio só ficava cada vez mais alto. E assim que eles viram a luz de nossa fogueira. Algo saiu da floresta. Com cerca de quatro metros. E eles só correram mais rápido do que conseguiram. Então estávamos na porra do meio da floresta. Com alguém tentando nos zoar. Nos trollar. O meu primo Júnior. Você sabe. Todo mundo sempre tem aquele primo que é mais crente. Que acredita em espíritos. Em demônios. E blá 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 blá. Todas essas coisas. Júnior contou uma história. Que ele estudava com uma criança nativa. Que contava sobre um tal de homem bode. Todos nós o mandamos calar a boca. Porque afinal de contas. A última coisa que precisávamos naquele momento. Era uma história de terror. A última coisa. Que nós precisávamos naquele minuto. Era alguém nos trazendo medo. Mas ele continuou falando como era aquela porra daquele homem bode. E que ficava na floresta. E blá 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 blá. Todas essas merdas. Eu tinha medo disso. Porque basicamente a porra do homem bode. É um homem com uma cabeça de bode. Que consegue assumir outras formas. E mata as pessoas. A devora. É mais ou menos como um indigo. Só que extremamente violento. Acredite. Nosso primo não parava de falar sobre isso. E nós mais uma vez o mandamos calar a boca. As meninas estavam aterrorizadas. E nós estávamos tentando entender. Se era algum tipo de trollagem. Ou se realmente havia alguém ali tentando nos matar. Já era cerca de 10 horas da noite. Paramos de cagar tijolos de medo suficiente. Para irmos lá fora e reacendermos o fogo. E o cheiro tinha saído. Mas do nada. Algo bizarro aconteceu. Nós não podíamos ir embora. Enfrentar aquela floresta toda. Era mais ou menos uma da manhã. E o cheiro do ar começou a ficar mais forte. O cheiro era tão forte de ozônio. Que a garota que estava ao meu lado vomitando. O ar era pegajoso. Eu sabia que nós deveríamos fugir. Mas não. Eu insisti em ficar ali. Eu não sei o porquê. Eu insisti em ficar naquele lugar. Tudo que eu deveria ter feito. Era saído. Não era ter insistido em nenhum momento. O cheiro começou a ficar cada vez mais intenso. Nós estávamos com medo. A garota que estava com o rooster começou a gritar. Meu Deus! Saiu daqui! Vamos sair daqui! Ela começou a tremer e chorar. Desesperada. Um dos amigos do meu primo perguntou o que merda estava acontecendo. Nós estávamos com muito medo. Foi quando a garota disse. Vocês não perceberam? Nós éramos doze pessoas. Agora somos somente onze. Cadê o Cal? O Cal era o mais novo de nós. Ele havia desaparecido. Sem explicação alguma. O garoto que simplesmente estava ali havia desaparecido. Todos nós queríamos ir para casa. Estávamos com medo. Sentíamos um medo extremo. Já era cinco da manhã e o garoto não havia voltado. Cinco e meia da manhã. E nós estávamos com medo. Eu sabia que aquele garoto já não estava mais vivo. Cinco e meia da manhã olhamos para a janela. E havia alguém naquela fogueira. Eu disse para todo mundo. Vamos ficar calmos. Eu não estou zoando com a cara de vocês agora. Por que diabos eu iria brincar dessa forma? Eu nunca faria isso. O clima no ar está frio. Nós estamos no meio do verão. Não é possível. Tem alguém ali. Então um dos meus primos decidiu ir lá. Ver o que era aquilo. Meu primo disse que não iria e que aquilo não era o problema dele. Do nada. Ouvimos uma grande batida na nossa porta. Me deixa entrar porra. Me deixa entrar. Ele está aqui. Era o nosso amigo que estava lá fora. Nós estávamos desesperados. Tentamos abrir a porta mas não conseguíamos. O medo era tanto que nossas mãos tremiam sem parar. Sério. Nós tínhamos muito medo. Alguns segundos se passaram e ele desapareceu do nada. No meio da neblina. Ele simplesmente desapareceu. Sem explicação alguma. Sem explicação alguma. No outro dia. Os adultos vieram nos buscar. Eram quatro homens armados. Nós estávamos desesperados. Nós estávamos desesperados. Nós éramos onze. Agora. Começamos com doze e éramos onze. Um de nós havia sumido. Estávamos desesperados. Contamos aos adultos o que vimos. E você pode achar que não. Você pode zoar. Rir. Brincar. Seja o que for. Mas eu vou contar algo para vocês. Isso realmente aconteceu. Nosso amigo realmente desapareceu. Nós nunca mais vimos nosso amigo. Que para mim era muito mais que um amigo. Era o meu primo. Nós nunca mais comentamos sobre essa lenda. Mas eu lembro muito bem do que eu vi. E eu lembro muito bem também do que meus amigos viram. Era um homem. Alto. Com uma cabeça de bode. Era um homem alto. Com uma força desumana. Eu não sei o que diabo era aquela criatura. Eu não sei nem ao mesmo. Se tudo isso que eu vivi tem alguma explicação lógica. Mas existem vários relatos que você pode pesquisar no mundo inteiro. Deste tal homem bode. Dessa tal lenda. Esse relato que vocês ouviram agora é baseado em fatos reais. De uma postagem no Barra X do 4chan. E se você realmente pesquisar com uma boa vontade. Você irá encontrar vários relatos deste homem bode no mundo inteiro. As lendas são reais, meus amigos. Basta você acreditar. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças.